Durante o debate na cidade de Esteio, o representante da Federação Gaúcha dos Trabalhadores na Agricultura levantou a questão. Nós temos que rever parâmetros que levem em conta principalmente o tamanho dos nossos empreendimentos. Não dá para querer comparar numa mesma legislação uma agroindústria que mata um porco por semana com uma agroindústria que talvez mate um porco por minuto. Produtores rurais também querem unificar as regras de fiscalização. Se o Brasil busca mercados, ele tem que ter uma organização única. Não interessa qual é o estado que está a trazer, qual é o município que está a trazer. Com regras sanitárias válidas em todo o território nacional, produtos inspecionados por fiscais do município ou do estado poderiam ser vendidos em todo o país. Mas a Confederação dos Municípios alertou que a maioria das cidades não está preparada nem tem dinheiro para montar o sistema de inspeção. A prefeitura cobrar e ela então fornecer e ter a fonte do financiamento para poder prestar aquele serviço é o que nós queremos. O representante do Ministério da Agricultura defendeu as regras atuais, em que somente produtos inspecionados pela União podem ser vendidos nacionalmente e em outros países. Esse sistema, muita gente agora critica o sistema de inspeção, ele levou junto com toda a cadeia produtiva, com todas as indústrias, levou o Brasil a ocupar a primeira posição de exportação de carne de aves, a segunda de bovino, a sexta de suínos. Nós temos um sistema de inspeção muito bom. Um projeto em análise na Câmara propõe mudanças na fiscalização dos produtos de origem animal. O Sindicato dos Fiscais Agropecuários explicou por que é contra. Eu já trabalhei alguns anos dentro de abatedouro e sei quais são as pressões, os assédios que nós sofremos todos os dias para deixar passar uma doença, para não condenar um produto. E a gente sabe que esse produto vai para a mesa do consumidor. Pode vir até para a minha própria mesa, para a mesa da minha família. E a gente tem essa autonomia para dizer, não, não vou, não vou ceder essa tua pressão, não vou ceder esse teu assédio. E será que o médico veterinário privado vai ter essa mesma autonomia? Todos aqui que vieram, eu estou convencida, tiveram muito boa vontade no sentido de sim, construir esse projeto. E aperfeiçoar, a gente vai aperfeiçoar ao longo da discussão. Então, eu acho que a gente vai ver o que eu acho 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 que